Fala pessoal! No vídeo de hoje vou estar fazendo aqui mais um unboxing desse produto que chegou aqui pra mim. Show? Então vem comigo! Seja bem-vindo em mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Alexandre Delmeida do canal Power 6 Bike. E no vídeo de hoje, pessoal, vou estar fazendo aqui pra vocês um unboxing e review de um kit sangria pra freios hidráulicos. Legal? Então eu adquiri esse produto aqui pelo Mercado Livre, né? É uma compra internacional. Saiu bem em conta. E caso você também tenha interesse de adquirir um, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês irem estar conferindo aí esse kit. Show? Show? Então vou aqui pra... Estar abrindo ele pra mostrar pra vocês aqui tudo certinho. Então ele vem aqui dessa forma, né? Bem embalado. Eu vou estar abrindo aqui. Então como o Mercado Livre ali, né? Ele tem a opção de compra internacional. Então fica aí uma dica pra vocês também, né? Talvez aí o produto saia até mais em conta aí do que comprar pelos próprios vendedores aqui do Brasil, né? Então esse aí ele vem assim, né? Ele vem com um saquinho em bolha ali dentro, bem embaladinho. E vem com esse... Vem dessa forma aqui um case aqui, né? Pra estar guardando. Então ele é da marca EZ MTB, né? Então é um kitzinho. Ele é bem vendido aí no mercado, né? Ele é bem procurado aí esse kit aqui sangria. E o legal de você ter esse kit aí, pessoal, é que você mesmo pode estar fazendo aí a sangria do seu freio, né? A maioria dos problemas dos freios aí que fica meio borrachudo, né? Você troca, troca a pastilha e o freio ainda continua borrachudo. Então com um kit desse, você pode estar fazendo aí uma pré-sangria, uma retirada de ar, né? Uma retirada de ar do sistema e pode estar poupando aí de você e estar gastando aí com compra de pastilha que não é preciso e até mesmo com manutenção escara aí de sangria de freio na sua bike, no caso, né? Então eu lembrando também, né, pessoal, que tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro em detalhe as ferramentas que eu utilizo, né? Pra fazer ali a sangria e o passo a passo aí pra não ter erro. Então eu acabei adquirindo esse kit aqui por conta que ele vem mais completo, né? É um kit mais completo e vocês vão ver ali que os adaptadores deles, desse kit aqui, que é um adaptador em alumínio, né? Bem mais durável e bem mais resistente. Então ele vem dessa forma, o bacana é que ele vem nesse estorjinho aqui, né? É muito, muito prático mesmo, né? Três. E esse kit aqui, pessoal, ele é compatível com a Shimano, né? Compatível com Shimano, SRAM e Margura. E tem até o freio Tectro, né? Tem até o freio também que ele é compatível com o freio Trectro. É um freio que ainda não vi, mas o SRAM, Margura e Shimano, ele dá certo sem sombra de dúvida aqui pela descrição do produto. Então aqui, pessoal, ele vem esse kit aqui, né? Então ele vem aqui um potinho pra você tá colocando a manete pra colocar ali, ó, o fluido do freio, né? Vem mais esse aqui pra você descartar o óleo antigo, né? Ele vem aqui pra você colocar os pitos, né? A embalagem pra você tá colocando os pitos, ele vai de um, tem até dez, dez encaixes, né? Dez conectores. Ele vem com essa sangria aqui, né? Muito utilizada aí pra freios Margura, né? Que utiliza óleo dock, né? Então, bacana desse, dessa serinha aqui. É mais pra estar fazendo a sangria dos freios Margura que usa o óleo dock. Aqui são os conectores, né? O legal é que os conectores vêm tudo aqui, né? Em latão, né? Em alumínio, né? Então, pessoal, fica uma dica aí, né? Pra vocês, né? A hora que está comprando esse kit aqui, é dar uma olhada aí nos kits que vêm com ele dessa forma aqui, né? Em, no caso aqui, em alumínio, latão, se não me engano. Porque os kits que vêm em plástico, a tendência deles é estar espanando ali a rosca, né? Os em plástico, né? Então, eu dei preferência aqui no kit que viesse dessa forma aqui, pra ter uma maior durabilidade. Ele vem também aqui, né, pessoal? Um kit ferramenta, né? É bem bacana aqui pra você estar abrindo ali o sistema, né? Da pinça. E vem aqui também uma chave torx aqui pra... Pra um freio aí que utiliza chave torx. Também vem aqui com umas borrachinhas, né? Pra você estar segurando aí o kit. Vem uma mangueirinha, né? Uma mangueira aí pra... Pro fluido estar saindo. Vem também de luvas, né? Bem bacana aqui. Vem duas luvas aí. Pra uso. Bem bacana também. E... Por fim, um manualzinho aí, dando mais detalhe aí, pra sua utilização, né? Então, aqui é a forma que... Pra deixar aqui, né? Bem bacana. E vem até uns adesivos aí pra estar colando em algum lugar. Vou estar achando um lugar aqui e vou estar colando. Legal? Então, é isso aí, pessoal. Esse era o vídeo de hoje que eu queria estar trazendo pra vocês, né? Esse kit aqui, sangria, pra freio hidráulico, né? Show! Se você gostou desse vídeo, lembrando que eu vou deixar aqui no kart e na descrição. E na tela final aqui desse vídeo, a forma correta de fazer a sangria, né? Pra tirar o ar do sistema e as ferramentas necessárias. Legal? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!